Viu que o senhor postou sobre treinadores do Rio de Janeiro, ele acha a mesma coisa. Cara, é complicado, tem muitos treinadores ainda aí, não generalizando todos, né? Tem a maior parte aí de gente boa, responsável. É uma grande, a menor parte, a minoria, que ainda age muito como amadores, cara. Sem responsabilidade, entendeu? Tá pior do que os atletas iniciantes aí, que tem um, a maioria tem uns aí que são bem responsáveis. Agora, a menor parte aí tá brabo, irmão. Entendeu? Não tem responsabilidade com eventos. Que já é ruim de evento aqui no Rio de Janeiro, porque eu, na minha opinião, o evento pra mim poderia ser grátis, poderia. Mas quem vai investir no evento? Se a gente paga tudo no evento, desde o ringue, arbitragem, premiação, a gente paga tudo. Tem patrocínio que a gente consegue alguns patrocínios, sim, mas custia pouca coisa. Ninguém, não tem investimento grande no esporte. Mas se o governo ajudasse a gente, seria uma ótima maneira de botar as atletas pra geral. Infelizmente, nós temos que pagar do nosso bolso, né? Infelizmente, dessa maneira que funciona.